No Monumental, ainda pelo lado do Bom Jardim, que conseguiu uma grande vitória. Com a gente aqui, o Quinha, que entrou no segundo tempo e ajudou o time a fazer esse resultado importante que deixa o time na segunda colocação dentro da competição. Quinha, segundo tempo, o jogo foi mais tranquilo, que avaliação você faz da segunda etapa que você participou? É, Helder, primeiramente agradecer a Deus pela partida da nossa equipe. Você viu que a equipe está com uma molecada nova aí, com muita correria, por isso que saiu o resultado positivo. Eu estava observando e falei na narração, o Quinha cobra muito bem falta. Teve uma primeira lá pelo lado esquerdo, o cavalo subiu, ele não é o padrão de Quinha não, vamos aguardar. E depois ver aquela foi como de Chiquinho, caixa, né cara? Sim, Helder, a primeira lá foi, peguei mal na bola, mas o que vale é a persistência. Na segunda eu bati bem, graças a Deus pude sair com o gol. O Quinha, eu não encontrei com você ainda, infelizmente não tive a oportunidade de coincidir as datas para transmitir jogos lá. É do Cono Marinho, que fez uma grande campanha no Regional, 50 as três melhores equipes do todo o Norte de Minas. Fala um pouco para a gente dessa campanha e eu mesmo lembro, parabenizando você, que é atleta e também lá da organização. É, Helder, se você tem uma ideia da equipe do Bom Jardim, 50% é a seleção do Cônigo, molecada nova. Lá a gente fez um ambiente bacana, aqui não está diferente e espero que a gente chegue longe. E o ano que vem a gente está com o propósito de entrar de novo no Norte Mineiro. Parabéns, então, mais uma vez, pelo jogo aqui, pelo gol e pela grande campanha que foi esse ano e que o ano que vem vem a mais. É, Helder, estou muito feliz por ter voltado. Eu trinquei o pé no Norte Mineiro, não sei se ficou sabendo, estou voltando agora. E parabenizar você pelo trabalho, fica com Deus. Obrigado, então, Quinha, cara de categoria, meio de campo, meio atacante, homem de falta, homem também, que trabalha os bastidores na organização lá em Colo Marinho, da grande seleção que teve uma campanha destacada esse ano no regional. É, Helder Matos, do Monumental para o Monte Castelo Esportes. É, Helder Matos, do Monumental para o Monte Castelo Esportes.